O profeta Samuel Toma azeite e um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatami Está passando o Samar Está passando o Eliade O menor que David não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande guerreiro Naquele lugar O profeta Samuel Toma azeite e um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatami Está passando o Samar Está passando o Eliade O menor que David não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música 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 Moisés subiu ao monte Orante para orar Ele voltava cheio Do poder de seu par Moisés subiu ao monte Orante para orar Ele voltava cheio Do poder de seu par Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba, receba Receba, receba Seu poder de fogo Música Música Moisés subiu ao monte Orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba pra luz glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, seu vó está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba, receba este fogo Receba, 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 receba este fogo Receba, 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 Jeba está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura Eliseu pegou a capa de Elias Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um dono Pega a capa de Elias e receba um som de decreaseyan Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, é em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leiro da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu lembro da rasa Vou te morrer É o leão da praia Isso é elabeza É antiga e pencils Porro, deixa o apo ábra Pela vareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela vareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Veja ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba a sua unção e começa a glorificar Receba, 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 receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Veja ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O bar está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba a sua unção e começa a glorificar Receba, receba, receba aí Sinta ele te encher Receba, 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 receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Veja ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Música 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 Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte É o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus, o grande Deus É o Deus poderoso, o grande Deus Posso trincar-tu, posso gachar-tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro Volta o barro pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem para o cheiro, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério Dentro da congregação, este varão de fogo Hoje vai operar e toda a enfermidade Ele vai expulsar, mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os laços, tira a murmuração Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem, ele é o quarto homem Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O poder e a força estão em suas mãos O povo, o vento e o gostau acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo, o vento e o gostau acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo, o vento e o gostau acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Deus opera Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O povo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O povo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Se o poder de Jeová Jolibata vai subir o homem O amanhecer o crente mata Vendo, é o poder de Jeová O amanhecer orow O amanhecer o crente está É o poder, é o poder de Jeová É o poder de Jeová A CIDADE NO BRASIL Se você veio para receber, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus e Ele vai te batizar Se você veio para receber, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para que é CP, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para que é CP, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para que é CP, entra no mistério e deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando, azeite desce e o jová tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando, azeite desce e o jová tá renovando Se você veio, para que é CP, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para que é CP, entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Legenda por Sônia Ruberti